Os vereadores manifestaram indignação com o caso da estudante sair a campus de 19 anos, brutalmente assassinada pelo companheiro na Vila Lobão. A sociedade precisa acordar e cobrar mais dos próximos deputados federais, senadores, leis mais rígidas. Nós temos um código penal de 1940, desatualizado. A questão da maioridade penal é um absurdo hoje com 18 anos, jovens de 16, 14, 15 anos, cometendo crimes bárbaros. Nós precisamos estar atentos, eleger deputados e senadores que realmente estejam comprometidos com a discussão em relação a isso. Porque senão a sociedade está caminhando para uma barbárie, crimes como esse e como outros que nós já vivenciamos em nossa cidade. O vereador Mário Assunção presidiu a sessão e manifestou votos de pesar a família da jovem em nome da Câmara. Pedir para que fosse encaminhada a família, a moção de pesar, mostrando que os vereadores estão enlutados e transtornados com o que aconteceu. E eu peço à população de Caxias que não deixe isso em branco, esse tipo de crime, qualquer tipo de agressão, agressão contra mulher, agressão contra homem. Não deixe de denunciar, porque eu acho que dessa forma a gente consegue também pressionar os nossos legisladores a tentar fazer leis mais duras que dêem uma pena maior para essas pessoas, porque eu acho que assim a gente consegue reverter esse quadro. O tema foi levado à plenária pelo vereador Catulé. Esse crime desta semana que vitimou essa jovem de 19 anos foi um dos crimes mais perversos que eu vi aqui na nossa cidade. Esse outro jovem também arquitetou, planejou e executou esse crime bárbaro, mas o jovem se apresentou e pouco mais de alguns minutos foi solto. É a lei, é o código penal que é velho, é a caduca de 1940. Um homem desse, uma criatura dessa, ele está causando risco na cidade. Na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, amigos e familiares de Sayara pretendem realizar uma passeata em protesto contra a violência e pedindo punições severas para o autor do crime.